Aô, cambada de bombado, cês tão fazendo errado, cês tão fazendo errado Mulher gosta de um pecado, cambada de bombado, tão fazendo tudo errado Aô, mulherada, essa cambada de bombado tinha que fazer levantamento de corpo Ele vive me ligando e chamando pra sair, mas eu bebo só uísque e ele suco de açaí Ele não gosta de festa, vive na academia e eu gosto é da balada, da cachaça e da folia Eu não tô mais aguentando, acho isso um absurdo, os braços parecem um touro e as canelas um canudo Não importa a barriguinha, mulher gosta é da pegada, homem é igual vassoura, sem o pau não vale nada Aô, cambada de bombado, cês tão fazendo errado, cês tão fazendo errado Mulher gosta de um pecado, cambada de bombado, tão fazendo tudo errado Ele vive me ligando e chamando pra sair, mas eu bebo só uísque e ele suco de açaí Ele não gosta de festa, vive na academia e eu gosto é da balada, da cachaça e da folia Eu não tô mais aguentando, acho isso um absurdo, os braços parecem um touro e as canelas um canudo Não importa a barriguinha, mulher gosta é da pegada, homem é igual vassoura, sem o pau não vale nada Aô, cambada de bombado, cês tão fazendo errado, cês tão fazendo errado Mulher gosta é do pecado, cambada de bombado, tão fazendo tudo errado Que pressão Obrigada 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 E aí